Tiro de partida para o 24º Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. É um dos primeiros eventos internacionais com presença física de participantes russos e de outros países. A repórter da Euronews, Galina Polonskaya, explica que, à chegada a São Petersburgo, todos os participantes foram obrigados a submeter-se a um teste de Covid, sinal de que a pandemia não está na mente das pessoas. E, justamente, acrescente a Galina Polonskaya, a economia do pós-Covid vai ser um dos grandes tópicos em debate. Boris Titov, provedor do comércio russo, diz que a situação ainda é difícil porque ainda há que pagar as dívidas antigas, incluindo-as ao Estado e aos bancos, impostos, empréstimos e outros. Existem muitas sessões macroeconómicas sobre o que vai acontecer à economia russa no futuro, concluiu Titov. Se, por um lado, alguns empresários russos não sobreviveram à pandemia, outros, como farmacêuticos e comerciantes online, cresceram. Os vencedores incluem a gigante de proteção de informática e antivírus Kaspersky Lab, que viu um grande aumento da procura durante o confinamento. O presidente Eugênio Kaspersky explica que, com os empregados a trabalhar em casa, os équeros entraram nas redes das grandes corporações através de computadores domésticos. Comparado com o período pré-Covid, os ataques informáticos aumentaram entre 20% a 25%. A procura de soluções de segurança para redes informáticas e telemóveis cresceu exponencialmente, revela Kaspersky. Investimento responsável no futuro, o papel da Rússia na segurança alimentar, desenvolvimento sustentável são alguns dos outros temas no programa deste fórum. O futuro da energia global também entra no menu. Angela Wilkinson, secretária-geral do Conselho Energético Mundial, afirma que é do conhecimento de que a Covid teve, de forma geral, um impacto que aumentou a necessidade de resiliência dos sistemas energéticos para incluir pessoas e cadeias de fornecimento, bem como o maior ímpeto, uma oportunidade para mais mudanças em torno da energia. Wilkinson refere ainda que é uma oportunidade para os países que pretendem desenvolver energias neutras sem impacto no clima. Esta sexta-feira, o presidente Vladimir Putin visitou o fórum, onde verá falar sobre a atração que a Rússia representa para os investidores, um dos objetivos deste evento.